Quando te perdi Sem me conformar com a solidão A nossa casinha na beira da linha Tão triste ficou Só o teu perfume fazendo ciúme Foi o que restou Teu procedimento me fez infeliz Deixando em meu peito uma cicatriz Ao de ver de braços com outro amor Não sei como pude suportar a dor Eu sei que um homem não deve chorar Por uma mulher me abandonar Mas acreditando nos carinhos teus Ou o desengano Quem chorou fui eu Hoje faz um ano que o Deus engana E a solidão Tiveram um fim Ao chegar pra mim Nova ilusão No jardim do amor Uma nova flor Veio florescer Trazendo bonança E nova esperança E nova esperança Para o meu viver Dizem que há mal Dizem que vem para bem Um amor se vai Outro logo vem Como não há mal Que não tenha fim O que me fizeste Põe o bem pra mim Não venho pedir Não venho implorar Venho aqui somente Para lhe contar Que não interessa Que não interessa Mais o teu amor Pois tenho comigo Uma nova flor Dizem que é o sombra Não deve chorar Por uma burrã Que apaga do mar Tem olho no pude Consigo e brilhando Cerrando meus sorros Depois a chorar Outra vez Dizem que é o sombra Não deve chorar Por uma mulher Que apaga do mar Pero eu não pude Consigo e brilhando Cerrando meus sorros Depois a chorar Outra vez Dizem que é o sombra Não deve chorar Por uma mulher Que apaga do mar Pero eu não pude Consigo e brilhando Cerrando meus sorros Me pode chorar Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez